Vamos de videozinho, é a jantinha dessa quarta-feira, tilapa empanada, eu fiz também cebola empanada, receita do Instagram, que você coloca cebola de molho no leite com água, não fiz medidas, gente, só fiz uma cebola só pra teste, essa aqui que eu fritei primeiro não deu certo, não ficou legal, mas essa aqui ficou boa, porque eu coloquei um pouco de queijo ralado, mas eu coloquei mais trigo, depois vou fazer mais, que eu gostei, achei bem gostoso, hum, bem delícia, ó, aqui eu fiz arroz com vegetais, aqui salada básica de tomate com alface, esse ficou um papipim de novo, aqui a raia deu errado, olha que grudou aqui na panela, não sei o que aconteceu, acho que o bolo tava muito quente, fiz aqui um ensopadinho aqui de inhame, coloquei pimentão verde, vermelho, coloquei também azeitonas, alho poró, cebola, aqui um feijãozinho com alho e louro, então é isso, minha jantinha, e fica essa dica da cebola aqui do Instagram, ok? Jantinha dessa quarta-feira, tilápia, cebola empanada, arroz com vegetais, salada de alface e tomate, não só alface e tomate, quer dizer, arraia empanada, inhame refogada e feijão. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, beijo, tchau, tchau! Tchau!